As novinha da zona leste, é maior fodão As novinha da zona sul, é maior fodão As novinha da zona norte, é maior fodão As novinha lá da baixada, é maior fodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Vai, vai, senta Senta, senta Vai, senta Senta, senta Vai, senta Vai, senta Senta, senta Vai e senta, 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 senta Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão 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 É, mas é Então você quer mostrar que é o melhor, né? Tadinho Tá se empolgando, é? Então se compare e não corre DJ Vitor Falcão As novinha da zona leste É maior fodão As novinha da zona sul É maior fodão As novinha da zona norte É maior fodão As novinha lá da baixada É maior fodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão 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 Senta, senta, senta Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão 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 A doença forradão E chora neném Gelança, funk, épica Moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Tchau Tchau